Amém. Edson Beno, três anos de conhecimento. Maria Estrella Barreira. João Paulo de Almeida de Assis. Marcos Paulo Pereira de Família. Almas das Famílias. Silva Tati Alves. Pelo aniversário de Isabel Borges. A intenção de graças por Jones. Graça. Geraldo de Conciano Teixeira. Pela paz da Camila de Bartoni. Nayara, Vitor e Nicole. Pela recuperação da saúde. Joaquim e Neida. Pela saúde. Getúlio e Alvira. E ainda pelo medo das mães que oram pelos filhos. Quinto do medo do tempo comum. Nossa vocação cristã e profissional. É para estarmos no mundo. Dando sentido ao você. E ao Padre Mãe. Somos sinais de aliança. E por isso. Cristo nos chama. Para que sejamos sal da terra. e luz no mundo. Salvo para ter rosto. E viver no Evangelho. Sendo a luz. Que dissida dúvidas. Incertezas. E desatinos. Portanto. Não é pequena. A vocação cristal. Pois vivendo dignamente. Seremos como Cristo. Foi entre nós. Somos nós hoje. Podemos. E poderemos. Sinais. De aliança. Do Pai em Cristo. De pé. Inicente. Uma celebração. Amém. 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 A Me Dom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. É digno seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus nos chama a ser sal da terra, a ser luz do mundo. Significa que a missão de cada missão é anunciar o Evangelho, é de ligar para o mundo. Então, vamos pedir a Jesus que nós tenhamos um lugar de fazer brilhar a dança da luz. Faz a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, que ilumina os nossos corações e nos faz circulando a dança deste ano. Nos iniciar essa celebração, fazer com a nossa sessão de inconsciência e nos reconheçamos pecadores, necessitados da misericórdia de mim. Amém. 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 Oremos. Pelai ao meu sobre a vossa família, como Deus sabe o amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos por a vossa proteção, como nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra será a luz, a luz guia e a ponte pela qual podemos reviver nossa esperança e nossa fé, fazendo-nos reconhecer o Cristo em que nós, ouçamos. Feito pelo Cristo e por perto da igreja, assim que nos venha, em parte do corpo do família, acolhe em casa os pobres e peregrinos, quando encontráis o duro, cobre, não desprezas a tua casa, então, ele arará tua luz como uma aurora, e tua saúde a te recuperar, e mais depressa, a frente caminhará pela justiça, e agora o Senhor te seguirá. Então, encolcarás o seu corpo, e ele te aprenderá, ele dirá o seu corpo, e ele dirá. Eis-me aqui, se destruir os seus instrumentos de opressão, e deixar os seus hábitos autoritários, e a linguagem maldosa, se acorreres de coração aberto e de jeito, e prestares todo o seu corpo ao necessitado, nascerá nas levas a tua luz, e tua vida escura, e será que, normalmente, a palavra do Senhor. Graças a Deus! E se transforma a Deus! E se transforma a Deus! Ele é importante, generoso e, no passo, como luz e filha nas trevas, para os ruses, feliz, o homem cabenoso e prestativo, que exoga os seus negócios juntos. Música 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 Leitura da 1ª Carta de São Paulo em Coríntios Irmãos, quando fui a vossa cidade anunciarmos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem ideal, ou ao vestígio da sabedoria do mundo. Pois é que em vós não julguei sabendo coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este dos filhados. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e respeito e muito tempo. Também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada nos discursos, bem só na vida e na sabedoria do mundo. Mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a nossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor Graças a Deus Música Aleluia 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 Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja confuso. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus. Glória a Vossa, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sol se torna um soço, com que soltaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser utilizado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém a sente com uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vazia. Mas, sim, num candeleiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a Vossa luz diante dos homens, para que vejam as Vossas boas obras e louvem o Vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação. Glória a Vossa, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Esse trecho do Evangelho se encontra, então, se o mal da montanha, que é de uma super divisão. sobre a nova lei que Ele veio iniciar. Ao invés de Ele nos mostrar várias formas de nos comportar, Ele nos fala sobre o ser humano, quem é que é um ser humano e como nós devemos entender. E aqui no Evangelho de hoje Jesus nos fala que somos nós o sal da terra e a luz do mundo. Uma transformação muito forte, muito importante. Primeira luz, porque dentro do dia da lei era chamado Tempo da Luz. Quando o Salomão mandou construir aquele templo lá no Instituto da Lua, vocês se encontram, depois ele fez a dedicação do templo, que foi levado a vara de dois anos com as palavras da lei para o interno do templo. Então, o santo dos santos, ele estava fechado lá no mais interno do templo. E os santos cantando, e os levitas oferecendo insenso e no determinado momento aquilo tudo foi se tornando uma grande presença de Deus. E as pessoas disseram a chequená divina entrou no templo. A chequená era a luz divina. Era a presença mesmo de Deus estar no templo. a tal ponto que a presença de Deus era tão potente e tão forte que as pessoas saíram realmente dentro do templo com medo da intensidade daquela presença. a luz divina não se faz presente mais através dessa extremidade. Mas se faz presente através de Jesus Cristo. Ele é a luz. Ele diz eu sou a luz do mundo e uma informação que escandalizou a muitos. Porque eles pensavam a luz divina a luz do mundo está sendo o templo. nós a veneramos quando nós vamos fazer a revelação a Deus no templo. Mas Jesus diz isso e eu saio iluminando o mundo inteiro iluminando o mundo com a palavra iluminando o mundo com a cruz e uma luz tão intensa que Jesus até hoje continua iluminando as mentes dos homens o contrário da luz são as trevas. As trevas elas se Jesus é a luz as trevas é tudo aquilo que Jesus não é. E o que Jesus é? Jesus é em primeiro lugar no coração. Nós não podemos esquecer o mandamento dEle. Amarmos só os outros como eu nos amei. Portanto o amor de Jesus é oração o amor de Jesus é cruz ele nos ensina a ser cruz simulando. Aliás o que a luz faz? Ela em primeiro lugar ilumina ou seja ela doa a sua energia. O que a luz faz a liberdade? Aquece. Talvez a lâmpada não aqueça quando a luz aqueça. Porque se você se aproxima um pouco do fogo que ilumina ele te aquece também. e se você sai a luz do sol? A luz do sol talvez já queira mas talvez nós que somos acostumados a falar na verdade artificial pensamos muito mais na luz fria mas a luz não pode ser cruz de jeito nenhum. Ela sempre quente. Ao contrário das trevas as trevas ela suba a luz as trevas ela quebra a si ela é fria ela ela se fecha ela não doa nada então o contrário do cristo é o egoísmo o contrário do cristo que é a oração é o egoísmo que é o janeiro que é algo que é o egoísmo a evolução ser cruz no mundo portanto é ser capaz de se doar é ser capaz de se oferecer e se colocar à disposição é ser capaz de não ter medo de criar conexões para as pessoas para ter essas conexões obrigadas oferecer mais de si a nossa cultura nos fala por parte de sermos egoístas de sairmos estrelhando de tirarmos os outros de sugar para nós mesmos e aí Jesus fala se a luz não ilumina ela não usa entre elas talvez nós não quiséssemos iluminar o mundo todos de dentro do mesmo lugar de dentro da igreja isso é uma coisa boa já iluminar o mundo de dentro da igreja mas Jesus nos manda sair com belas nas mãos para iluminar o mundo inteiro para sermos nós a luz do mundo então se Cristo é a luz do mundo nós somos a luz do mundo então nós somos Cristo nós não cumprimos não a nossa missão mas nós cumprimos a missão de Cristo então esse que sou eu nós devemos dizer já não sou eu quem vivo é Cristo quem vive em mim então é Cristo é pra ele é dele e por ele nós iremos todas essas coisas observem que de novo de cada oração carística o padre faz a oração com Cristo que se diz com Cristo com Cristo tem Cristo ou seja nada por mim nada por mim mesmo que eu poderia dizer se por mim comigo e isso eu sou o Senhor um 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 administrador fazendo os impulsos do origem de uma empresa perguntou-se onde é que Cristo está aqui? e o sujeito respondeu sou eu mesmo sou eu quem vivo eu faço o que eu faço o que eu faço o que não tem eu a luz sozinha a luz ela precisa se alimentar de outras porque duas luzes brilhando juntas elas são mais intensas mas Jesus nos manda para o mundo quando os cristãos tiveram a tentação de ficar isolados que eles dizem assim no mundo é muito difícil no meio das pessoas é muito complicado a gente dar nesse lugar porque se eu estou tentando puxar para o lado todo mundo puxando para o outro lado vamos nos isolar vamos nos tomar com os pequenos isso vai atirar nos nossos grupos as pessoas que nós queremos e nós temos certeza que elas vão viver tudo aquilo que nós precisamos ressentir Jesus corrigiu tudo ele diz assim se o céu fica no salário qual é a função dele? nenhum o que que ele faz? ele se espalha um pouquinho dentro da comida e dá sabor à vida então ele diz vocês são sal na terra não é para poder ficar todos juntos somente não mas é para se espalhar no meio do mundo é para estar presente no mundo mas não comum porque se eu sou sal na terra mas eu misturo eu misturo com a terra ou seja já não se pode mais distinguir o que é sal e o que é terra então eu perdi o sabor mas quando eu misturo no mundo eu sou diferente então eu faço a diferença no meio do povo existe um texto muito bonito que todos nós deveríamos ler foi chamado de a carta magna do cristianismo é a a carta de okneto um texto muito pequeno que escreve lá nos primeiros séculos do cristianismo de uma pessoa de um cristão que tinha se convertido estava se aprofundando na mulher e escreveu um amigo dele chamado de okneto explicando para ele o que era ser o cristão porque ele não entendia eles não entendiam os pagãos não conseguiam entender o que significava ser o cristão não escreveu assim dizendo o cristão não é diferente dos outros seres humanos eles fazem família e o que é familiar para tratar as mulheres em casa que são orientadas ele 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 come como todos os outros eles o mandam como todos como de todas as coisas não é uma coisa que eles são não pode então o irmão o irmão começou a dizer assim não a gente não pode comer isso daquilo que Deus fez ser na frente dele um anjo trazendo para ele só o irmão e o irmão falou assim uma pessoa religiosa não pode comer e o outro diz é Deus que eles estão mandando você comer não pode comer de tudo não pode beber de tudo não pode beber de tudo o santo pode beber não pode beber pode se ele se beber ele pode beber se ele não souber pode beber ou não mas super é forte mas não é um não é um não é um comer pois então o João faz uma vez não é um trabalho não é um é um não pode beber então o cristão não se destingo pela comida que era bebida eles eu acho que tradição inclusive a terra e eu vou pensar que é que é e eles escrevem assim o cristão se destina pela veste dele Ele sai da cor, vestir diferente dos outros habituais? Não! Ele não sai da cor, ele veste de todas as outras pessoas. Ele não nos veste diferente. Ele desliza todas as pessoas. Então, para a carta, a carta de homenagem diz o seguinte, o cristão, o meio da sociedade, não é diferente pelo modo de falar, nem pelo modo de se vestir, nem pelo modo de comer. O cristão é diferente no modo de se comportar, no modo de ressentir. Porque enquanto todos estão fazendo de uma forma errada, eles estão conhecidos de uma forma correta. Enquanto todos estão envolvidos com o mercado, eles estão erros naquele meio. Eles estavam desecrando, eles estavam com um jeito de adquirir. É isso que eles estão usando na terra. É estar dentro das nossas famílias e não nos separar delas. É estar no meio dos nossos amigos e não nos separar deles, mas fazer diferente. E é ele que está com o nosso testemunho. Porque os divertimos sem julgar. Por isso, enquanto o nosso evangelho ainda se avançar. Porque podemos estar no meio dos nossos amigos e estar julgando, não é? Falando aí, vocês estão todos errados. Nós conseguimos divertir, mas esse tipo está fazendo assim e sim descansar. Dar verdade para os amigos ficarem de lado. Não, eles estão ganhando com sal na terra. Dando sabor para cada milhão de amigos. Dando sabor para aquele outro caminho. Dando sabor para a própria família. No ambiente de trabalho. É assim que eles estão fazendo. Por isso que Jesus disse para nós. Vocês são todos com o mundo. Vai sempre na terra isolada. Lá em cima com o estrelado. E depois quando vocês forem embora. Nós pagamos as luzes de prédio que são dele. Vocês são sal na terra. Para sair do mundo. Fazer tudo que as outras pessoas fazem. Mas de forma diferente. Esse é o nosso condição. É o seu modo de se comportar no mundo. O Papa Francisco tem falado muito de uma missão importante da igreja. De ser uma igreja em salida. Uma igreja que bate em lição. Para a gente partilhar em lição. Nós temos que ter em primeiro lugar um conteúdo. Devemos pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho como nós falamos na sua passada. Ele não é decorar letra. Ele não é decorar números. O Evangelho é o quê? É a nossa vida. É viver a palavra do nosso Santo Luciano. É compreender aquela palavra e viver. Por isso, nós construímos os provérbios. Que Deus não escreve mais a sua letra. A sua lei com livros humanos. Mas ele escreve uma guardição humana. De modo que ao vivermos a palavra de Deus. Nós estamos anunciando. Nós estamos pregando o Evangelho. Então. Tem que dizer. Que o modo nosso de pregar o Evangelho. Precisa ser sempre cada vez. Para o espalho de Jesus. Como foi que Jesus pregou o Evangelho? Ele pegou falando. Sim. Pregou uma palavra. Tanto é que nós estamos vendo aqui. O chamado serbão. Que está me contando. Ou seja. Ele anunciou o Evangelho. Ele pregou. Já é vogando. Com quem quis contar com ele. As vezes. Já ficamos muito. Muito. Muito pesados. Muito difíceis. E veio uma confusão. Inclusive. Jesus pregou o Evangelho. Através das suas maçãs. Ele fazia coisas que significavam para outras pessoas. Porque a vida de Jesus. É um livro. No qual as pessoas continuam ler. A palavra de Deus. Do mesmo modo. A nossa vida pode ser um livro. Na qual. No qual as pessoas. Leem a palavra de Deus. Então por isso. Jesus. Anuncia o Evangelho. Com palavras. Com testemunho. Com ações. Mas principalmente. Com a vida. Com a vida. Porque. Falar o Evangelho. Se você. Lidar no YouTube. Ou a televisão. Se você. Muitas pessoas falaram. Inclusive. Algumas igrejas. Falaram. Alguns pastores. Não precisam. Informação. Já começam. A decorada. O Evangelho. Vejam isso. Vejam isso. Vejam. 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 para a vida de Ezaquiel, não faz pregação nenhuma para Ezaquiel, acolher o amor, o respeito todo, isso aqui é o que as pessoas conseguem fazer, ser sinal de acolhida de Deus, ser os braços de Deus da vida dos homens, ser alguém de Deus da vida das pessoas, ele não faz pregação nenhuma para aquela mulher pecadora e toda brasileira, para ser delejada, foi colocada diante de Jesus, Jesus respondeu com uma pergunta só, que estava tudo resolvido, ele não fez pregação nenhuma para aquelas pessoas que vieram procurar, para ser curadas, mas ele foi o braço de Deus, ele foi mais em um coração de Deus, acolhendo as pessoas no mundo, fazendo graça com a casa, filhos de Deus, então irmãos, esse é o convite, que devemos lembrar que todos nós somos responsáveis por ser, luz no mundo, sal na terra, anunciar o Evangelho, ser extensão da missão do Evangelho, em todo o meio que nós nos encontramos, em todo o meio de trabalho, de família, de amizade, de lazer, nós devemos dar atenção ao mundo de Jesus, para que o Evangelho de Jesus possa chegar ao coração de Deus. Amém. 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 Irmãos e irmãs, com fé e esperança, apresenteu-nos diante de Deus as nossas bênçãos. A resposta será Socorremos ao Pai de misericórdia. Socorremos ao Pai de misericórdia. Animar nossa igreja em sua ação, para que anunciando a verdade de Cristo, inspire a humanidade na prática do bem e da justiça e rezemos. Socorremos ao Pai de misericórdia. Abrirmos os olhos e o coração para nossa solidariedade e para os movimentos concorrecidos em nossa sociedade e rezemos. Socorremos ao Pai de misericórdia. Guiar nossas comunidades no caminho do nosso reino, que elas sejam felizes na união e na vivência cristã e rezemos. Socorremos ao Pai de misericórdia. Educaremos para a convivência humana e fortalecermos na esperança de nosso reino e rezemos. Socorremos ao Pai de misericórdia. Ajudar em nosso povo a caminhar sempre unido, vivendo a comunhão serodal e sempre dando a paz, a vida e a justiça. Rezemos. Socorremos ao Pai de misericórdia. Deus. Deus, bendem-nos, Senhor, nos pedimos nos apresentaremos. Dá-nos a graça de vencer do mundo o sinal da vossa presença. Anunciamos o Evangelho com a nossa vida. Os pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 o nome para o nosso bem de votação da igreja Senhor nosso Deus que criaste-nos como o Pino para o vento da nossa fraqueza concedei que se torne para o nosso sacramento da vida eterna, o Cristo nosso Senhor o Senhor esteja com vosso e ele está no meio de nós que o nosso coração está em Deus, graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação é justo na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dá-nos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso nós reconhecemos ser dignos da nossa imensa glória vira-nos e ser povo de todos os mortais com a vossa divindade e servir-nos de nossa condição total para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo o Senhor é nosso por ele os anjos celebra a vossa grandeza os santos com a proposta glória concedemos também a nós as suas carnes e as suas doblores cantando a vossa voz salve-nos 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 Amém. Santo, santo é o Senhor, Deus do universo, santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Amém. 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 pediu aos seus discípulos dizer tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por nós e por todos para o ensino dos pecados fazem isso em memória de Deus eis o mistério da fé abençoe ao Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando o nome do Senhor em nome da morte e a ressurreição do Vosso Filho nós nos oferecemos ao Pai o Pão da Vida e o Carme da Salvação eu nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos sofrer recebei ó Senhor a vossa oferta nós nos suplicamos que participando do corpo de Santo Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo faze de nós um só corpo e um só Espírito lembrarmos ao Pai da vossa igreja desse passe presente que eu me entendi que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso bispo Gil e todos os ministros do vosso povo lembrarmos ao Pai da vossa igreja lembrarmos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiam dessa vida acolhemos junto a vós na luz da vossa paz lembrarmos ao Pai dos vossos filhos enfim nós nos pedimos dentro de piedade de todos nós e da a sua participação da vida eterna da origem da glória de Deus com São José seu esposo com os santos apóstolos e todos os que de novo serviam a fim de nos louvar e se glorificar com os por Jesus Cristo o vosso filho nós nos pedimos o convívio dos velhos por Cristo com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai tudo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre amém 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 pelo Espírito de Jesus e iluminados e o Evangelho os anos de Deus Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o dom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem se tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas quebrai-nos do mal quebrai-nos de todos os males ao Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudá-nos pela vossa misericórdia sejamos sempre heridos do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto viver da esperança guardamos a vida do Cristo salva a boca vossa é o reino o poder e a glória e a paz Senhor Jesus Cristo eu lhes peço aos nossos apóstolos eu lhes deixo a paz eu lhes dou a minha paz não molheis os nossos pecados mas até que a língua vossa igreja dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a humildade vós que estivemos com o Pai e o Espírito Santo para que o Estado do Senhor esteja sempre com todos o amor de Cristo nos assombrido irmãos e irmãs só dai o Senhor Cristo Jesus e a humildade 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 O fim de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Sente piedade, o morreiro de Deus se tirais do pecado do mundo. Amém. 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 não oferece o seu carro. Você não tem um carro? Você sabe de idoso, então você faz a internet com outra pessoa que não tem um carro. Quer dizer, a fulana, se for pra mim, eu ia te pedir, não, eu pego Uber, eu pego ônibus, vou pra mim, mas eu estou pedindo pra meu idoso ali, ó, você tem que dar a minha missa, receber comunhão, receber um sonho em Deus, vou fazer um sonho em Deus pra todos os irmãos, aí você vai lá dentro da pessoa que é pedido e queridoso. Será que eu posso pedir isso pra vocês? Hein, gente? Não, quer só aprender isso. Porque aí, é uma forma de evangelizar, você sabe que a pessoa que está, pode vir na igreja ajudada, ali atrás, tem uma cadeira de rodas, lá embaixo, no salão tem outra cadeira de rodas, então você pode ajudar com o idoso subiado, até que sem fazer nem integral, tá bom? Posso pedir ou não? Hum? Então, estou pedindo, tá? Eu gostaria que vocês fizessem isso para os nossos empregos, é uma obra de verdade que você vai estar fazendo, tá? É um oracol de glórias, algum vai ter uma dificuldade, de outro não, mas é uma vez na vida, não é todo sacudo, é uma vez só, eu falo, ah, essa hora eu não consigo levantar, não, é assim, é uma vez só, não é todo sacudo, né? Tá bom? Então vamos fazer esse discurso, e porque no dia onze, é um dia tudo vivo, por isso nós vamos fazer essa missa, na intenção de todos os irmãos. hoje, hoje à tarde, vai estar acontecendo a abertura do ano mariano, e a abertura do ano dos enterrados, a verga de vocês. Então, quem puder participar, já avisa, quem puder, quer acompanhar pelas redes sociais, tá vendo? A abertura do nosso ano mariano, e a abertura do ano dos enterrados, tá vendo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre o Senhor orar. Estamos falando de sal, para dar para o nosso idoso mundo, faça o convite, a juventude, todas as fincas-feiras, tenha adoração, com a juventude, a de 19 e 30. Aquele que trabalhou o dinheiro, não pôde vir na adoração durante o dia, neste momento, vamos participar com os nossos jovens, nós, a gente reclama tanto do jovem, no caminho da igreja, e eles te pediram, para fazer essa adoração. Então, vamos ser sal, para dar gosto, na vida deles, e na nossa, e ser luz, para que Deus possa iluminar eles, que eles estão na caminhada, para ir para a jornada mundial da juventude. E também, logo após a missa, texto dos homens em família, estão todos convidados, para esse momento mariano, onde nós recebemos graças a esse Deus maravilhoso, na intercessão de Nossa Senhora. Obrigado. Vamos precisar, pelos ensinamentos, antes, quando chegar aqui à frente, aqueles que fazem o aniversário, para receber as nossas orações. selecionar os seus corações. . O Senhor, Amém. Glorificai todos com vossa vida, glorificai a Deus com vossa vida, sermos salvidados, luz que ilumina o mundo. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom rio a todos e um abençoado Senhor. Amém. 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 E aí E aí